E aí galera, é Dibu, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada! Recentemente nós tivemos aí o novo Balance Patch, certo? Que de praxe saiu algumas coisas meia boca, algumas coisas, né, não tão interessantes, mas também saiu coisas interessantes, como a grande maioria dos Balance Patch, certo? Pô, Jeff, né? Todos não, todos não, beleza? Mas esse daqui saiu sim, e nesse vídeo de hoje eu tenho pra vocês 5 melhores buffs aí que rolaram nesse Balance Patch, é, aquele buffzinho que trouxe aquele mob que você tava no baú, ou até mesmo deu aquele up a mais em mobs que já eram muito bons. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E então pessoal, sejam todos muito bem-vindos, como eu falei pra vocês, nós temos aqui hoje 5 buffs que saíram desse Balance Patch para o nosso joguinho aí de fadas, certo? Que trouxeram mobs aí pra aumentar, mobs que tinham potencial e ficaram muito bons, ou até mesmo mobs que já eram muito bons e ficaram melhores ainda. Se a gente começar já aproveita, deixa o seu like, se inscreve, não for inscrito, deixa aí nos comentários. Qual foi o buff que você mais gostou? Ou concorda aqui com o vídeo? Acha que esses foram bons buffs? Diz aí também qual buff ali você gostaria de ver algum mob seu, tá rapaziada? Você sempre sonha ali de tirar seu mobzinho do baú? Deixa aí sua opinião, aproveita e se a gente nas redes sociais, seja no Instagram ou na Twitch, você que curtiu a livezinha. E lembrando que o link da nossa jornada tá sempre aqui abaixo, ajudando você a dar aquele up a mais na sua conta, você que tá perdido, você que tá querendo aí voltar a jogar, começar uma conta do zero, confere rapaziada que eu garanto que vai lhe ajudar bastante, pelo menos num potencial ali máximo em relação ao início do jogo, beleza? Então vamos lá. O que é que a gente tem aí, Jeff? Pra começar, vocês podem ver aí, ó, temos o Tebai. Tebai que já vem passando por uma sessão de buffs, tá? Já tá aí no 25º buff dele. Mais uma hora, se pá, o Tebai vai pra frente, certo? Porque é um mob que tem um certo potencial. Ele bate bem, ele bate por HP aqui nas skills dele, certo? Ele tem ali um dano alto nessa segunda skill, ele dá marca também, se não me engano, aqui nessa terceira. E aí o Tebai começa a ficar interessante, certo? Tá se vendo bem mais Tebais aí na RTA. Pode ser o pessoal testando, querendo ali colocar ele pra jogo? Pode ser, mas o que vale é que ele está aparecendo mais e quem sabe dessa vez não é o momento dele brilhar. O último buff dele foi na sua terceira skill aqui, onde agora ele, além de resetar a habilidade, se ela estiver em cooldown, ele também enche 50% de barra caso um aliado ou oponente for morto. E isso é forte, tá, rapaziada? Essa skill aí bate bem, cria escudo, dá marca. É hoje em dia multi-hit, melhorando ali a questão do artefato. Então aí, Tebaisão, quem sabe não é o grande momento dele de brilhar. Então, quinto lugar, nós temos o Tebai, que talvez, eita, que talvez, mas só talvez aí, chegue agora pro meta. E em quarto lugar, eu vou colocar aqui o grande Chandra. Chandrão aí, que não foi em particular pro Chandra, eu sei disso, tá? Foram em todos os Bishmonks, mas quando a gente fala de Bishmonk, a gente tem um que tá em destaque já faz uns dias, que é justamente o Chandrão. Chandrão aí, que também passou por uma seção de buffs, tem líder de speed, protege, dá slow, stripa, stunna. Então, Chandrão aí, ganhou também buff, não só ele, como seus irmãos na speed base. Acabou se tornando um mob muito bom, muito interessante. Seja quando a gente se fala em Seed War, barra GVG, ou até mesmo na RTA, que ele está muito presente hoje em dia. Chandrão aí, que sim, é um destaque hoje em dia, HP base muito alto, defesa boa, speed base boa, acabou tomando outro buff de tabela. Acredito que esse buff não foi pensado nele em si, mas em toda a sua família. Porém, ele estava lá, como quem não quer nada, ganhou um buffzinho também, que foi na sua primeira skill. Hoje em dia, você pode colocar não só ele, mas todos os Bishmonks, escondando o crítico na 4 sem taxa nenhuma. Você não precisa investir em taxa, já que o crítico deles é garantido na primeira skill. E ele também bate pelo HP máximo, certo, rapaziada? Então, Chandrão aí, não Chandra, mas a classe Bishmonk, ganhou esse buffzinho na primeira skill, o que foi muito interessante, podendo trazer cada vez mais eles para o meta, tá? Gostei muito. Quarto lugar, foi um buffzinho ali, mais tímido, mas bem legal mesmo, quando se fala dos Bishmonks. Quarto lugar, Bishmonks, tá? Terceiro lugar, eu vou colocar aqui o Frigatê, certo? O Frigatezão da Massa, Piratão Bolado, que tomou não um, mas dois buffs durante esse balance patch, o que pode ter tornado ele um mob muito interessante, certo? O Frigatezão aí, que estava sumido há bastante tempo, já teve já seus momentos no meta, mas hoje em dia, você nem via ele, diga-se, de passagem. Porém, depois desse último balance patch, eu garanto que você está vendo mais ele, certo? Pode até não ter picado tão roubado quanto você pensa, vai com as bombas mesmo, tá? Quanto vocês pensam, mas aí ficou muito interessante, pelo menos ao meu ver, certo? Tomou um buff na sua segunda skill, que agora ele não só atordou o oponente, como também ele aplica a bomba. Bomba não, estalinho, a bomba é fraca, porém é um daninho a mais, quanto mais tempo a partida passar na RTA, mais essa bomba vai gerar dano, e também é um controle a mais, certo? Então, um buffzinho bem legal, no mínimo agradável, e tivemos também um buff na sua terceira skill, onde quando você mata ali um oponente, você diminui o tempo de cooldown em duas rodadas, se o inimigo for derrodado. Então, quando essa skill aqui estiver em questão ali, é essa, né? Diminui o tempo a toda velocidade, exato. Quando essa skill aqui estiver em cooldown, e você matar um mob do oponente, ela volta a recarga, certo? Então, foram dois buffs muito interessantes aí no Freegate, o que pode trazer ele bem para jogo, certo? Eu vi muita gente dizendo que o Freegate ficou roubadão, que vai tomar nefe, eu também tive essa sensação logo de cara, porém, com o tempo eu estou vendo que não, tá? Ele está um mob muito bom, porém, não acima de muita coisa não, certo? Então, tem forma de lidar com ele, e isso faz com que, acredito eu, que a AcomTools não vá mexer mais nele, não. Ficou bom, ficou interessante, ficou muito legal e divertido de se jogar, e é por isso que a gente tem aqui, na nossa terceira colocação, o Freegate. Em segundo lugar, nós temos aqui a Alice, a Biscoito Azevinho de Fogo. Se você pegou ela durante a collab, foi o meu caso, caso não, é a Alice. A Alice aqui tomou um buffzão aí na sua terceira habilidade, o que trouxe ela bem mais aí, pelo menos, para jogo, certo? Não vou dizer que ela entrou 100% no meta, não consigo afirmar ainda, mas trouxe ela bem mais para jogo. Estou vendo bem mais ali, a Alice sendo colocada em pontos ali, bem legais durante a partida, tá, rapaziada? O que pode ser muito interessante, já que agora na sua terceira skill, quando você usa ela, ela torna a speed dela para 100. Ela deixa a sua speed em 100, e nem buff de speed, nem buff de slow faz efeito nela, tá? No caso, buff de slow não, né? Debuff de slow não fazem mais efeito, ela mantém seus 100 de speed base e acabou, tá, rapaziada? O que torna muito interessante, fazendo com que essa habilidade dure um pouco mais. Já que antigamente você, além de ter que runar ela muito rápida, né? Mas aí cortava um pouquinho a speed dela, no instante ela saía. Agora não, ela protege por mais tempo, e quando sair você consegue proteger um aliado seu com sua segunda skill, o Crash Macaron, certo? Então, a Alice aí, não sei se você está vendo assim como eu, mas eu já vi até que bastando ela sendo usada na RTA, muito legal, muito divertida, e foi um buff que eu achei muito interessante, certo? Então, vou deixar aqui no segundo lugar um mob que eu sempre achei que ela tem um potencial muito legal, a Alice, e quem sabe ela não aparece mais agora para jogo. E em primeiríssimo lugar, certo, rapaziada? Também temos aí um mob que saiu da collab aí, do Cookie Room, certo? A Lúcia, ou a Azevinho, não, a... como é o nome dela, hein? É Lúcia, o nome dela é a Biscoito Pura Baunilha, certo? Então temos aí Lúcia Zona, que também tomou um buff muito interessante, cara, muito legal. Antigamente, ela tinha essa passiva aqui, que aumentava ali a cura, não deixava reduzir sua barra, só cortava a redução de barra pela metade, porém, ela tomava inabilidade, cara, e isso era muito ruim quando ela tomava restun. Ela não curava, ela não colocava escudo, e ficava bem ruim de se usar nesses casos, certo? Mas, agora, a Lúcia não toma mais inabilidade. Reduziram, obviamente, a questão dela aumentar a cura, certo? Era 40, se eu não me engano, passou para 15, poxa, foi uma redução forte, foi. Mas, cara, mais forte ainda é ela não tomar inabilidade. Você tem certeza que ela vai curar, você tem certeza que ela vai usar escudo para poder proteger o time dela, o que torna ela muito, mas muito interessante mesmo para se counterar esses times de redução de barra com Xiong Pong, Oliver e por aí vai, certo, rapaziada? Então, Lúcia Zona foi um dos melhores buffs, sem sombra de dúvidas, que saíram desse último balance patch para que você possa counterar melhor esses tipos de time. A gente sabe que é muito chato, o cara reduz sua barra full time, reset, parará, parará, você não consegue segurar, tomar vestum com ela, era muito ruim, mas agora não muda tudo, com certeza, pois você pode dar uns revenges de curar um aliado seu, você pode ficar de pé, curar todos, você pode ficar de pé e proteger todos, o que torna isso muito, mas muito bom e legal de se jogar, tá, rapaziada? Então, Lúcia Zona fica aqui, sim, com a Caneca de Ouro, ficando em primeiríssimo lugar, como o melhor buff, eu diria, desse balance patch. Pô, Jeff, eu discordo de você, eu achei, talmope, talmope, não tem problema nenhum. O vídeo é justamente para isso, para a gente poder debater, discordar, concordar, só basta você colocar a sua opinião aí embaixo, que eu irei lhe responder com a maior educação possível, tá, rapaziada? Então, deixa seu like, se inscreve no for inscrito, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, concorda, discorda, não é problema discordar, tá, rapaziada? Contanto que seja, com respeito, beleza? Segue a gente nas redes sociais, rapaziada, isso ajuda demais o canal a pegar mais parcerias, a crescer e entre outros. Então, dá essa moral para nós e aqui de lado, ou de baixo, não, de lado, eu vou deixar aí o videozinho do balance patch para você que não viu ainda. Então, tamo junto, valeu e... Falou! Falou!